Tchau, tchau, tchau O que é isso agora? O que é isso agora? E eu? O que é isso? É da minha sala Ela é da minha sala Ela é da minha sala Só que ela é da Indonésia Ela se chama Yolanda Eu sou da Indonésia Meu nome é Yolanda Que fofa, não é verdade? Estou aqui em um parque em Osaka Que é muito lindo Vou fazer sessão de fotos com ela Com ela não Sessão de fotos dela Inclusive eu vou fazer um vídeo especial pra ela Então eu vou fazer essa filmagem Mostrando os lugares e ela Enfim, estou aqui Né? Não parece de Japão esse lugar Parece, sei lá, um país estrangeiro, não sei Enfim, eu vou começar a fazer as fotos Então, as fotos e os vídeos Vocês vão vendo os lugares aí Eu vou fazer vocês uma vida aí Tá bom? Tá bom? Beijo, tchau! Tchau, 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 tchau! Oi, finalmente Estou aqui de novo falando Estou agora num café aqui Fica do lado do rio Onde vocês viram aqui na filmagem E vamos tomar um cafézinho Que fica do ladinho do rio, sabe? Não sei se dá pra vocês verem E mostrar aqui dentro do café também, que é muito bonitinho. Aqui é o lugar que eu estou, chama... Como se chama mesmo? Esqueci. É Yodoyabashi. Aqui fica em Osaka. Tem gente olhando e me dá uma nervosa. E o nome do parque que a gente foi, que chama Nakanoshima Koya. Eu aconselho muito para quem vem aqui em Osaka, dar uma visitinha, porque é um lugar tranquilo. Não tem tanta gente assim, como na cidade grande. E tem graminhos, são legais. E são legais para tirar foto também. Vou deixar aqui o nome do cafezinho, quem quiser, né? Quem vier. Bom, beijos. E aí E aí Tchau.